Olha, na época de batedor de pênalti, era uma alegria imensa, porque eu sabia que se eu fizesse o gol ia ter aquele grito, e eu era viciado naquele negócio. Correr para a bola, fazer o gol e escutar, aquilo para mim era motivador. Eu lembro de ter errado alguns pênaltis e aquele silêncio, aquele uh, aquele ah, era ensurdecedor. E eu me acostumei a ouvir aquele grito de alegria, o palmeirense gritando de alegria. Aquilo para mim era assim, como se fosse uma vitamina, como se fosse um antídoto que fazia com que o sangue, o meu sangue ficasse melhor. Então, para mim, eu buscava aquilo sempre. Então, era uma alegria muito grande correr e bater um pênalti. Eu me preparava muito para aquilo, eu me desgastava muito aqui nos treinos, mas eu sabia que eu ia ter aquela recompensa.